E o que você acha, eu vou até abrir um pouco para ajudar, porque você acha que são os cinco melhores de todos os tempos? Um, cinco melhores de todos os tempos? É, porque se eu falar um eu vou te dificultar, então eu vou falar os cinco. Ah, Amanda, minha fila não está em ordem, certo? Eu não estou dizendo que eu estou em ordem, necessariamente. Mais cinco lutadores que eu gosto, que eu penso que são os melhores de todos os tempos. Anderson, Amanda, amo José Aldo, oh, meu Deus, I love him. GSP, Khabib, mas acho que Khabib... Espera um pouquinho, Karen, Karen, está muito grande essa lista, muito grande. Três, quem são os três maiores? Os três maiores? Três maiores? Se temos... De todos os tempos, na sua opinião. Se nós temos um Mount Rushmore com três caras, Anderson... Anderson Silva? Yeah, Anderson Silva, yeah, yeah, pra mim. Estava trabalhando a noite da aposentaria dele. Foi triste, foi triste, foi triste, foi triste por causa de... Deve ser uma arena, deve ser uma arena cheia. E foi um... Foi em lá, Apex. You know, I'm like... But, um, costume muito de Anderson Silva. Oh, jeez. Três. Ah, é difícil. É difícil. Pra mim, Anderson Aldo, eu gosto muito de Amanda. I mean, por causa de... Ela está fazendo coisas que eu não posso, e eu posso viver, you know, entre ela. You know what I mean? Como é que é a imagem de uma Amanda Nunes nos Estados Unidos hoje? Como é que ela... Os americanos veem a Amanda hoje? Ela é uma super... Ela é uma super ídolo, assim? Ela não pode andar na rua ou não chega pra tanto? Ah, não sei se ela está parada na rua, mas... Dependente de onde você fica, assim... Você fica com lutadores e lutadoras... Ela é a estreia. Super... Like, muito. Big, big star. Super star. Super star. You know, não sei. É difícil. Eu acho que os americanos ou os fãs gostam mais dos homens. Dos mulheres. Mas gostam muito do, you know, Valentina. Mas, you know, com certeza, se Amanda tiver... Ou se Amanda tem um namorado, em vez de namorada, pode ser diferente. Mas agora nos Estados Unidos, há muitos... You know, it's not a big deal. Mas acho que ela deve ser mais grande no Brasil, sim? Também, sim. Se ela tem um namorado, em vez de namorada... Agora uma outra... Karen, espera um pouquinho. Você acha que ela é maior do que a Ronda Rousey foi? Você acha? Sim. Maior. Ronda foi bem para mulheres no mundo do lutando por causa de... Porque ela estava aqui no início para as mulheres no UFC. E ela fez coisas, you know, incríveis e muito rápido. Mas acho que Amanda é uma lutadora... You know, like... In terms of fighting, Ronda está aqui. Amanda está aqui. Não, não. Eu digo... Não como lutadora, né? Mas como figura pública. Como figura. Como ídolo. Como ídolo. Entendo, entendo. Entendo, entendo. Oh, não. Ronda é número... Para as mulheres, Ronda sempre ser... Bom, não sei se sempre, mas Ronda ainda está número 1 para as mulheres no mundo da luta, mas Amanda, Valentina, são as três. Deixa eu até melhorar a minha pergunta, porque eu queria essa posição dela como americana, É muito difícil um brasileiro ou um estrangeiro ser um big star nos Estados Unidos? Mesmo sendo um bom lutador? Sim. Bom, acho que se Anderson Silva poderia conversar em inglês, ele poderia ser um lutador ou, you know, even bigger. Maior. Maior. Yeah, muito mais maior. Conversando, falando em inglês é importante aqui. I mean... Listen. Muitos americanos não podem... Ou não podem falar inglês. Aqui nos Estados Unidos, muitos americanos speak American. e não falam línguas diferentes, mas aqui você pode falar espanhol cada dia. Aqui nos Estados Unidos, você pode falar coreano cada dia. You know, it's different here, mas acho que se os brasileiros, todos os brasileiros, é uma mensagem para vocês, se vocês podem estudar e vocês podem, you know, falar frases básicas em inglês, pode ser um ajudante muito grande. Like, it's big with our fans. Pode ajudar o lutador a elevar o patamar dele nos Estados Unidos. Sim, 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 inglês. É importante porque, you know, nos Estados Unidos, quando está assistindo televisão, eles não gostam de ler, you know, you know, eles querem escutar inglês ou american. Então, desculpem, desculpem. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Jiu-Jitsu